Item 8, processo 48.500.142.2016.38. Operacionalização da liquidação financeira do mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relacionada aos efeitos da repactuação do risco hidrológico. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação oral. A Energia Sustentável do Brasil, a Santo Antônio Energia, a Serra do Facão Energia, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia, e a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa manifestaram sobre a necessidade de parcelamento dos débitos oriundos de recontabilizações no mercado de curto prazo que considerem a extinção de liminares de isenção ou limitação do GSF. A sessão em sorteio público ordinário realizada em 18 de janeiro foi designada para a relatoria do processo. A Petrobras e a Associação Brasileira de Geradores Termoelétricas alertaram para a necessidade de recebimento de valores inadimplidos do MCP no intuito de evitar a inviabilização financeira da operação de usinas termoelétricas, inclusive sugerindo que a conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias absorvesse também o custo das usinas despachadas por segurança de suprimento. Em 23 de março de 2016, a CCE emitiu a carta nº 741 informando a ANEL sua proposta para o programa de operacionalização das atividades referentes à liquidação de janeiro a março de 2016, contemplando metodologia para o equacionamento de débitos referentes às liminares do GSF, período de março a dezembro de 2015. Em 24 de março de 2016, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados concluiu a nota técnica nº 99, por meio da qual analisou o processo e encaminhou suas recomendações para a deliberação da diretoria colegiada. Em 28 de março, a CCE protocolou a carta 795, apresentando detalhamentos complementares à referida carta 741. É o relatório. Bom, existem quatro pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Vito Paranhos, diretor-presidente da Energia Sustentável do Brasil S.A. Bom dia a todos. A gente praticamente já conversou com todos os diretores da ANEL com relação às usinas estruturantes. Se a gente apanhar nesses últimos quatro, cinco meses, ministro de Minas e Energia, vários diretores da ANEL, todos os reguladores do setor concordam que teria que haver uma condição específica para usina estruturante. Mas, infelizmente, a Lei 13.203 foi omissa com relação a isso. Mostramos, tentamos e não saiu nada na lei. Só para se ter ideia, eu estou falando especificamente da SBR. Nós já pagamos 2014 e 2015, e é mais do que está previsto para 2016, 1 bilhão e 400 de GSF. Isso não está no custo do projeto, não estava dentro dos itens financiados pelo BNDES, isso foi bancado pelos acionistas. A CCE propõe o parcelamento em seis vezes. Esse prazo resolve ou atende, sei lá, 80% dos agentes devedores. Porém, para a Giral, e creio que para as demais usinas estruturantes, ele não é suficiente. Soluções mais estruturadas seriam importantes. No momento, a gente vai ter que liquidar 400 milhões, agora é no dia 31. E o que a gente está propondo é um parcelamento maior para as usinas estruturantes, com custo maior, em 12 vezes com GPM mais 1.3, 18 vezes com parcelamento de GPM mais 1.5. Isso dá um fôlego para o fluxo de caixa da empresa começar a gerar recursos para fazer frente a isso daí. É um custo extremamente elevado. E aí a pergunta básica é o seguinte, por que não vai no mercado e apanha recursos mais baratos? Simplesmente que usina estruturante, financiada por BNDES e demais bancos, tem o famoso índice de cobertura de serviço da dívida. E nenhuma usina estruturante consegue, nos dois, três primeiros anos, atender esse índice. Principalmente na hora que você teve o aumento da TJLP. Então, nós não temos acesso ao mercado bancário por não atingir os índices de 1.2. Ou seja, ou sai o financiamento via CCE ou nós temos que solicitar recursos para os acionistas. Só para ter ideia da questão do fluxo de caixa desse ano, nós temos ainda que investir na obra 600 milhões. Estamos terminando, tem uma série, estamos terminando motorização, terminamos até o final do ano as 50 turbinas. Tem um serviço da dívida hoje na casa de 1 bilhão e 200, que representa 48% da nossa receita bruta. Temos uma TUSTE que representa 28% da receita bruta. E para fechar essa conta, os acionistas terão que aportar mais 947 bilhões na empresa. O que é difícil, o que é complexo para todos eles. Para se ter ideia do que é que esse impacto, em 2014 tivemos o prejuízo de 1.196 bilhões. Em 2015 tivemos o prejuízo de 700 milhões. Ou seja, o que pode-se dizer é o seguinte, isso é um problema de geral, isso é um problema das usinas estruturantes, com certeza. Mas isso é um problema do futuro da hidroeléctrica no país. Quem vai investir hidroelétrica sem saber que fatos totalmente fora do controle do investidor serão tratados como capital próprio do investidor. Nós estamos falando de empresas que estão investindo em usinas há muitos anos. Tractebel começou com Serra da Mesa, equipe, estamos hoje na sétima usina. E tem que se ter uma solução. Não só para uma sinalização futura. Não adianta dizer, eu vou aumentar a TIR. Investidor não olha a TIR. Investidor olha a segurança do investimento como um todo. A posição da agência com relação a essa questão. E outra coisa é que falta capital de giro. Ninguém está conseguindo gerar caixa para fazer um novo investimento. O novo investimento você faz com recursos próprios e recursos de terceiros. Entendo a queixa da Brajet, está com razão, eles estão sendo também penalizados com relação a isso. Porém, eu digo, no custo atual da CCE, eu creio que uns 80% vai preferir. E quem tem acesso a fontes bancárias e GPM mais 1, está dando mais ou menos CDI mais 5. Então, empresas que têm fluxo de caixa positivo, que conseguem ir ao mercado, é melhor ir ao mercado para pagar a vista do GSF. O grande problema é quem não tem acesso ao mercado e vai ter que encontrar uma solução para, agora no dia 31, no nosso caso, são mais 70 milhões. Se a gente faz um prazo maior, esse Nisibolso cai ao longo do ano e a gente consegue ter um fluxo de caixa menos impactante para os sócios ao longo de 2016. Esse é o nosso pedido. Obrigado. Na sequência, convido o doutor Alexandre Kingston, representante da Brajet, Associação Brasileira de Geraduras Termoelétricas. Muito bom dia, senhores diretores, procurador-geral e mais presentes. Estou sem arquivo, na verdade, a gente vem aqui externalizar aqui a nossa preocupação com a finalização desse acordo. A gente vem sofrendo muito aqui, os geradores termoelétricas vêm sofrendo muito nos últimos meses com essas liquidações, com as travas das liquidações, com essa verdadeira guerra judicial, que infelizmente a gente se viu obrigado a se lançar. E mesmo com liminares em vigor, protegendo a Brajet, os associados da Brajet, a gente vem recebendo, nas últimas liquidações, parte dos nossos créditos. Também entendo a posição aqui do meu antecessor, mas, enfim, o fato é que os associados da Brajet na posição de credores precisam dessa verba, isso compromete essa liquidação, essa receita adivinha da liquidação da CCE. É basicamente destinada para aquisição dos combustíveis, isso em termos percentuais significa 90% dos créditos dos associados da Brajet. Então, todo mundo aqui, uma matemática simples, pode saber como os associados vêm suportando esses últimos meses. E chegado agora esse horizonte aqui da gente finalizar a repactuação com o acordo, o nosso primeiro ponto é, entendemos, somos solidários aí à composição, dá um fim nessa judicialização, só que é preciso ter bom senso. O primeiro ponto, em relação a parcelamento, a um parcelamento razoável de seis parcelas, a Brajet não se opõe, jogar esse parcelamento com o GPM mais um também seria razoável do ponto de vista da Brajet. Agora, um ponto que é fundamental é que o valor acumulado nesse período, ele também sofra a incidência dos juros, dos juros legais, além do GPM. A gente não pode confundir penalização com os juros. As usinas hidrelétricas tinham suas liminares, então a gente não pode chamar isso na dimplência, elas não podem ser penalizadas com multa. Mas os juros nada mais é do que uma remuneração do capital dos credores, que em função da composição na CCE, arcaram durante esse período. Para fazer frente, inclusive, aos combustíveis, no mercado, o custo capital deles é maior do que esse GPM mais um. Então, se a gente simplesmente tirar os juros, só a atualização do GPM fica realmente muito pesada. Então, essa é a posição da Brajet em relação ao parcelamento. Nós não temos oposição em relação ao parcelamento em seis vezes, só que o valor acumulado deveria ser atualizado pelo GPM, mais 1%, da mesma forma que os valores a serem pagos em parcelas. Queria aproveitar a oportunidade e levantar mais dois pontos que são fundamentais aqui para o aprimoramento futuro das liquidações. O primeiro ponto seria a gente buscar, especialmente para aquelas usinas que são despachadas fora da ordem de médico, para garantia do suprimento energético, uma liquidação segregada, a exemplo do que ocorre com os leisões de energia de reserva. De forma, por quê? Porque, na verdade, a receita dessas usinas, nessa situação específica, ela basicamente está concentrada nos créditos adivinos da CCE. Com isso, enfim, a gente imagina que um tratamento diferenciado, segregado, poderia fazer com que elas não suportassem pesados homens. E o segundo ponto, como sugestão de aprimoramento, seria que a gente buscasse uma forma de rateio dessa inadimplência, não só entre os agentes em posição credora e devedora, porque isso é uma conjuntura. Que a gente buscasse um aperfeiçoamento disso, para que esse rateio dessa inadimplência pudesse ser em todos os agentes de mercado, de forma proporcional aos votos. A gente entende que isso corrige alguns riscos estruturais do mercado, e queria colocar, então, essa sugestão, também foi objeto de carta, mas quis, a pedido do nosso presidente, frisar aqui em sustentação. Muito obrigado, bom dia. Convido o doutor Luiz Roberto Ferreira, representante da PINI. Bom dia, senhores diretores, representando a PINI. A PINI participou ativamente, desde o início dos debates, buscando uma solução, uma saída para esse grave problema do GSF. Inclusive, a PINI enviou uma carta, no início deste ano, para o doutor Rufino, em que ela propôs que, havendo esse pagamento, que haveria essa necessidade de quitação das dívidas passadas, que esse pagamento fosse feito um parcelamento em seis vezes e juros de mercado. Entretanto, nós tivemos conhecimento que a CCE está propondo que esse juros de mercado seja algo da ordem de 1% ao mês. Ao nosso ver, esse 1% ao mês é elevado. Isso não representa bem o juros de mercado. No nosso entendimento, juros de mercado seria algo em torno de 7% ao ano, ou 0,57% ao mês, para se ficar mais dentro do que o mercado está praticando, como sendo realmente o custo do dinheiro. Então, essa seria a nossa pedida, a nossa proposta de que se reduza um pouco o juros de mercado considerado pela CCE, para um juros de mercado mais próximo da realidade. Obrigado. E, por fim, convido o doutor Gustavo Assígio Oliveira, representante da Santa Antônia Energia. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes. Bom, a Santa Antônia Energia também traz a apresentação, mas tendo em vista o que foi exposto aqui pelos meus antecessores da tribuna, onde a gente vai focar a apresentação, especificamente na linha que foi colocada pelo doutor Vitor Paranhos também, na necessidade de se estabelecer um tratamento específico para os empreendimentos estruturantes, em especial da UHS Santa Antônia, tendo em vista a peculiaridade de que a forte incidência do fator de ajuda da MRE ocorreu no momento de implantação e na fase inicial dos empreendimentos, onde há um descompasso entre o volume de investimento que é realizado pelo empreendedor e o fluxo de recebíveis. Então, a gente traz aqui a possibilidade, obviamente, da celebração de um parcelamento, obviamente com base na Lei 13.203, do próprio Decreto 2335, e uma das premissas da repactuação, é importante relembrar, era exatamente permitir o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes de geração impactados pela onerosidade excessiva, oriunda do fator de ajuste do MRE. Então, nada mais adequado ou compatível com essa previsão inicial do que se estabelecer mecanismos que permitam a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro. E um desses mecanismos, na visão de Santo Antônio, é propriamente o parcelamento desses débitos pretéritos, que eventualmente serão exigíveis em montante à vista, caso as liminares caiam na eventualidade de adesão dos agentes. Então, essa modelagem do parcelamento na visão de Santo Antônio poderia ser tanto com base na Lei 9.469, que fixa critérios gerais de acordo extrajudicial ou judicial para fins de solução administrativa e judicial. A gente já teve até a oportunidade de apresentar isso por ocasião do recurso de Santo Antônio sobre repactuação. Ou seja, a possibilidade de, e uma da premissa para a repactuação foi exatamente encerrar os litígios judiciais que versavam sobre o fator de ajuste do MRE e a própria lei estabelece a possibilidade de que seja feito um acordo e a lei estabelece também que esse acordo pode prever o parcelamento em até 60 parcelas. E aí é importante registrar também que a proposta inicial que foi veiculada pela CCE, pela ANEL, de parcelamento em seis parcelas não atende às necessidades de fluxo de caixa da OLS Santo Antônio. Em função do grave desequilíbrio econômico-financeiro, a empresa já teve a oportunidade de apresentar isso para os diretores da agência e para a própria CCE de uma forma transparente e clara, as demonstrações financeiras da empresa, que teve aportes adicionais da ordem de R$ 2 bilhões a título de GSF e um prejuízo acumulado nos anos de 2014 e 2015, até setembro de 2015, de R$ 3 bilhões. Soma-se a isso essa eventual exigência de recolhimento à vista do valor aproximado de R$ 500 milhões na liquidação subsequente à eventual adesão da empresa. Então, todo esse conjunto de fatores demonstra a grave situação do equilíbrio econômico-financeiro e a necessidade de se estabelecer um tratamento específico para os empreendimentos estruturantes. Na linha do que foi colocado também pelo HE-GIRAL, que se encontra na mesma situação. Bom, e como contribuição adicional, além dessa possibilidade com a previsão de celebração de acordo com base na lei geral de acordo da AGU, Santo Antônio trouxe também uma contribuição no sentido de utilização da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária para fins de viabilizar esse financiamento. A possibilidade de utilização de recursos da conta de bandeira tarifária para, em virtude do deslocamento do MRE, de Ajunto do MRE, está prevista na Lei nº 3.203 e no próprio decreto que regulamenta a conta de bandeira tarifária. Esse procedimento seria relativamente simples, com desembolso pelas distribuidoras, no primeiro momento, com restituição das distribuidoras pela conta centralizadora e, posteriormente, de forma de ferido, ressarcimento da conta pelos agentes de geração. Então, essa metodologia ou essa modelagem teria como vantagem a desnecessidade de nova edição de ato legal, ela viabiliza financeiramente o setor de geração, eleva os níveis de satisfação dos créditos de terceiro junto à Câmara de Comercialização, porque, de fato, é uma circunstância, uma situação que não interessa a nenhum agente do setor. Então, o maior nível de satisfação dos créditos depende também da garantia de condições de satisfação desses créditos. E, como já destacado até no item anterior que foi julgado, a conta centralizadora demonstra um superávit. Nosso levantamento era, até janeiro de 2016, da ordem de 1,9 bilhões, mas, pelo exposto no item anterior, esse valor já é até um pouco maior. Então, com essas considerações, é que Santo Antônio tenta trazer as contribuições para fingir viabilizar um acordo, seja à luz da Lei Geral de Acordo da AGU ou mediante utilização da conta de bandeiras salifárias para viabilizar um parcelamento que atenda a necessidade de fluxo de caixa e a condição peculiar dos empreendimentos estruturantes. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a procuradoria não se manifestou formalmente no processo, mas nós realmente entendemos que essa questão do GSF, todos nós sabemos, a ANEL está litigando no judiciário, então, é um problema realmente decorrente dessa grave crise por que passa o setor. Bom, eu acredito que essa decisão do parcelamento, sobre os parcelamentos aqui que está sendo discutido, ela não está ainda prevista, mas a ANEL tem competência para regular a comercialização e aprovar as regras de comercialização. Então, estaria inserida essa decisão sobre parcelar ou não esses débitos, estaria, em tese, inserida nessa competência da ANEL para regular a comercialização. Só quanto a esse último ponto aqui que foi levantado pelo representante da Santo Antônio, que ele citou aqui ali da AGU, eu acredito que não seja adequada essa citação, também fazendo aqui um exame preliminar, porque ali o que você está falando é parcelamento de crédito público. E aqui a gente tem um crédito que, de um lado você tem um agente, de outro você tem outro agente. Então, talvez esse não seria o melhor fundamento jurídico para você defender um parcelamento mais dilatado. Quanto a essa utilização da conta bandeiras, isso aí é uma questão que aí teria que ser analisado um pouquinho melhor com mais tempo. Então, por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, a operacionalização da liquidação financeira do MCP da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é relacionada aos efeitos da repactuação do risco hidrológico e envolve dois aspectos. A avaliação da liquidação de janeiro de 2016, inclusive quanto ao calendário adequado para esse processamento, considerando o tratamento a ser dado aos efeitos de repactuação do risco hidrológico e as consequentes desistências de ações judiciais. E aqui é consequentes, não é eventuais não. Para repactuar tem que desistir. E a discussão do eventual parcelamento decorrente da recontabilização dos efeitos do GSF no período de vigência das liminares extintas com a repactuação. Então, em relação ao tratamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico e processamento da contabilização de janeiro de 2016, para que a repactuação do risco hidrológico tenha eficácia, os geradores hidrelétricos devem desistir das ações que questionam o mérito da alocação dos custos do GSF, concordando no mérito que a alocação correta desses custos recai sobre eles na condição de participantes do mecanismo de realocação de energia. Além disso, os geradores devem aceitar pagar um prêmio para transferir a responsabilidade pelo risco hidrológico aos consumidores. Considerando que a repactuação endereçada ao ambiente de contratação regulada está alcançando um alto nível de adesão e que a desistência das ações judiciais se dá por agente, ou seja, ainda que a repactuação ocorra apenas para uma parcela de uma usina hidrelétrica, proporcional ao seu contrato regulado, a desistência engloba todas as usinas do portfólio do agente, ou, no caso do agente sem a sua usina, engloba os contratos do ACL. A maior parte do volume de energia implícito dessas ações deixará de se representar, de modo que os efeitos da recontabilização alcançarão valores bastante representativos. Diante desse cenário, motivada pela indefinição do processo de repactuação do risco hidrológico até então, a CCE, mediante a carta 741 de 2016, propôs a adequação no cronograma da atividade referente à liquidação de janeiro de 2016. Então, tem uma data, a data seria deslocada de março para abril, janeiro, fevereiro, de abril para maio, e de março a gente manteria em maio, só que em uma data... Aqui eu acho que talvez possa ter um erro material. Fica em maio mesmo ou de março muda um mês também? Fica em maio mesmo. Então, na mesma data da liquidação de fevereiro. Então, em relação ao parcelamento dos valores, que eu acho que é o âmbito da maior parte das contribuições, o inciso 5 do artigo 3º da Lei nº 9.427, estabelece a competência da ANEL para dirimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionárias e permissionárias autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre agentes e seus consumidores. A situação de débitos do MCP, apesar de não se instituir como um conflito estabelecido entre agentes, revela um potencial conflito multilateral entre credores e devedores do mercado de curto prazo, dada que a recontabilização dos efeitos do GCF altera a responsabilidade pelos pagamentos aos credores de cada competência e, consequentemente, a escrituração de eventual inadimplência ocorrida neste período. Conforme dispõe a Resolução 552, de 2002, com alterações promovidas pela 531, de 2012, o equacionamento dessa situação se daria na primeira liquidação financeira, após a extinção das ações, exigindo aporte significativo de recursos pelos geradores hidrelétricos anteriormente amparados por liminares de limitação ou isenção de efeitos do GSF. Considerando que a maior parte da inadimplência acumulada no MCP é oriunda do cumprimento de liminares do GSF, o pagamento dos geradores hidrelétricos teria como efeito reestabelecer o caixa de credores que deixaram de receber recursos em contextos em função da participação na regra de rateio de inadimplência. Esses credores tiveram desequilíbrio de caixa para honrar seus compromissos externos ao MCP e em função da redução inesperada das receitas que lhe era devida. Assim, é legítimo que esses agentes concretos em contextos têm a expectativa de reverter o desequilíbrio financeiro suportado o mais rápido possível, amparados que estão pelas regras vigentes. Por outro lado, caso os geradores hidrelétricos não possuam recursos para o pagamento à vista das obrigações recalculadas do GSF, a expectativa dos credores em contexto não se realizaria. Ou seja, o cumprimento da regra não necessariamente asseguraria o recebimento dos créditos, sendo possível que os geradores hidrelétricos assumissem a posição de devedores escriturais no lugar de seus atuais devedores. Nesse cenário, a CCE, só um ponto, porque aqui gerou uma situação muito curiosa. Os geradores protegidos por liminares, eles não são os devedores, a inadimplência não é deles. Mas essa inadimplência foi registrada nas liquidações e foi alocada, foi escriturada, a geradores do MRE não alcançados por liminares. Então, de fato, ocorreu uma inadimplência, mas uma situação bastante curiosa, em que agora, havendo a recontabilização, há um novo swap entre quem é o responsável por esse pagamento. No momento que a liminar cai, a dívida volta ao agente protegido pela liminar. Neste cenário, a CCE emerge como alternativa, discutida com os agentes de mercado, que representaria a convergência de interesses ou a mínimo denominador comum entre os credores e devedores, mediante a estruturação de um parcelamento dos débitos decorrentes da extinção de liminares referentes ao GSF, conforme trecho da carta colacionada abaixo. Então, os agentes que aderiram à repactuação do risco ideológico terão um montante a pagar acrescido de juros e atualização monetária, em obrigação mensal de pagamento de, no mínimo, um sexto do débito referente às liminares do GSF e poderá ser pago em até seis liquidações no âmbito da CCE. Esclarecemos que o agente gerador que repactou o GSF possui crédito na contabilização de janeiro de 2016 e, nas seguintes, terá seu recurso utilizado para abater seu débito referente à reversão das liminares do GSF. Então, vai se tratar do movimento líquido. Se for apurado hoje, parte dos geradores que são devedores têm crédito. Então, a dívida é abatida primeiramente, antes, então, de calcular a parcela a ser paga. Caso o gerador possua um débito em suas demais operações na contabilização do CCE, esse débito também será acrescido à obrigação mínima do respectivo aporte. Porém, tal débito não será objeto de parcelamento. Ou seja, o parcelamento somente se refere aos débitos provenientes da reversão das ações judiciais e resultantes da repactuação. Caso os agentes aportem sua obrigação mínima com o mercado de curto prazo, como uma medida excepcional para viabilizar a eficácia da repactuação do risco ideológico, a CCE não aplicará os dispositivos regulatórios à Resolução Normativa nº 622, no que tange à efetivação do registro de contratos e aplicação de multa, por não aporte à garantia financeira, bem como não considerar o agente inadimplente na liquidação de mercado de curto prazo. Essa é a primeira decisão que a ANEL tem que tomar, autorizar isso, de modo a permitir um parcelamento, senão o parcelamento seria considerado inadimplência. Após a liquidação do MCP, o valor remanescente da sua dívida serão aplicados juros de 1% pro Rata Day e atualização monetária pelo IGPM e não haverá cobrança de multa por inadimplência na liquidação financeira. Tal processo será repetido para os próximos cinco ciclos de liquidação até a quitação integral da dívida pelo agente que optou pela repactuação do risco hidrológico. No entanto, caso o agente não aporte ou aporte parcialmente suas obrigações mínimas, um sexto, ela sofrerá as sanções previstas na Resolução Normativa nº 622, incluindo a não efetivação de registro de seus contratos e venda em multa de 2% do valor não aportado, na integralidade dos seus débitos na liquidação, além dos demais encargos e sanções previstas para os agentes inadimplentes na liquidação do mercado de curto prazo. destaca-se que não há impeditivo para que os agentes que repactuarem liquidar valores superiores à obrigação mínima de forma a reduzir o prazo de pagamento. Então, não precisa ser em seis vezes, pode ser à vista, como pode ser em duas, três, quatro ou cinco vezes, a depender do acesso a recursos. Sobre a atualização monetária e juros, porque também foi uma dúvida dessa relatoria, a CCE encaminhou uma nova carta, a 791, informando que ela efetuará o lançamento contábil dos juros de mora, também de 1%, na contabilização de janeiro de 16, que foram anteriormente retiradas na contabilização de março a dezembro. Este lançamento será proporcional ao montante das liminares que foram revertidas em função da repactuação do risco hidrológico, nos termos da Lei 13.203. Além do lançamento citado acima, o valor principal anteriormente suspenso por liminares invertidas também será devido à atualização monetária calculada pelo acordo de variação do índice do IGPM para o período conforme a regulação vigente. Este valor é o valor que já está lançado lá. Então, quando a CCE realizou a reunião com os agentes e mostrou os valores a serem pagos, já incluía, portanto, atualização por IGPM e um juros de 1%. A forma de cálculo desses juros é que não é exatamente a mesma fórmula de cálculo que vai ser aplicada para os juros do parcelamento, porque ele é aplicado conforme a álgebra da regra somente sobre a dívida nova. Então, ele incide se a gente pudesse fazer para aproximação, seria 1% sobre a dívida toda agora. Se a gente saísse compondo o integral, teria relativamente esse mesmo resultado. Então, em vez de ser 1%, ao mês é 1% sobre o saldo total que está lá. Então, é um valor muito menor do que o que seria para o parcelamento. Então, uma conta aproximada pode até indicar ali, dependendo do arredondamento, só o IGPM, mas foi aplicado um juros e foi aplicado os juros conforme a regra. porque, embora as empresas, as usinas que tivessem proteção judicial não tivessem inadimplentes e não tivessem que pagar esses juros, esses juros de fato foram lançados naquelas empresas que não estavam protegidas por ação judicial e se constituíram um direito líquido e certo em contexto dos credores. Então, não pode ter saldo nessa operação. Eu não posso aqui usar um juros como sugerido pela Abarajete, diferente dos juros que foram utilizados para contabilizar, porque senão isso vai gerar um saldo a maior ou a menor, dependendo do critério que a ANEL escolher, que depois tem que ser alocado a alguém. Então, o importante é que o critério de juros e de atualização utilizado para compor o somatório da dívida agora seja o mesmo utilizado para compor a dívida que vai ser transferida do atual devedor, que era o não protegido pela liminar, para o credor que vai repactuar. Evidentemente, não é 100% do GSF que vai ser repactuado. Alguns vão continuar litigando e a ANEL vai tentar com a procuradoria na justiça derrubar as liminares de quem não aderiu. E, eventualmente, esse recurso volta e vai proceder exatamente à mesma regra. Aqui, o importante é que o saldo seja zero. Ademais, a SRM considerou que a razoabilidade no pleito da CCE todavia salientou a efetuação da medida proposta é contrária ao disposto no parágrafo 4º e do artigo 10º da resolução normativa 552. Então, além de aprovar a medida da CCE, a gente deveria suspender para este caso a hipótese do parágrafo 4º que estabelece que na extensão de medida judicial ou quando a decisão final do processo do MAI, o processo, o MAI deverá lançar de imediato o valor de crédito constante respectivo registro escritural especial caso fique caracterizado a obrigação de pagamento que deve ser de sua exigibilidade suspensa e que o lançamento do valor de crédito que trata o inciso 1 do parágrafo 4º deverá ocorrer logo na primeira contabilização então também é um dispositivo que vai daria o parcelamento em processamento em procedimento de cobrança específica no caso dos valores vinculados a CCAR e o 4º B diz que na hipótese do procedimento de cobrança específica que trata o inciso 2 no CCAR não resultar na quitação integral dos débitos pelo agente de mercado beneficiário na medida judicial as distribuidoras afetadas poderão acionar a cláusula de rescisão dos respectivos CCAR que também deve ser afastado aqui não é hipótese de rescidir se essa é a conta disso e o parágrafo 5º no valor de crédito a ser contabilizado na decorrência do previsto inciso 1 do parágrafo 4º deverá ser atualizado monetariamente pelo GPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas desde que a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês de seu lançamento de contabilização então aqui a regra para quem está protegido é a IGPM só que a liminar ela não deveria gerar efeitos em terceiros e nesse caso gerou inclusive uma das questões que a gente tem debatido com a justiça é que não deveria ter sido dado liminar nesses casos inclusive por conta desse efeito sobre terceiros que não participaram da ação em terceiros teram sido alcançados houve IGPM mais 1 naquela forma de contabilizar o 1 um pouco diferente da forma do parcelamento agora que é juros composto assim a despeito da atual diligência da CCE na viabilização dos processos negociais que permitam o equacionamento dos débitos pretébios entre os credores e devedores a validade da resolução 552 não pode ser afastada sem autorização expressa da diretoria colegiada por sua vez havendo autorização para se excepcionalizar a 552 não há eficácia a ser suprimida em relação à disposta resolução normativa 622 tendo em vista que o pagamento de débito mediante o parcelamento autorizado pela agência não configuraria inadimplência de obrigação dado que estaria autorizado a SRM observou ainda que a proposta encaminhada pela CCE não esclarece o período de referência da aplicação da taxa de juros sobre este aspecto acompanha o entendimento de que a mencionada taxa de 1% deve ser mensal adicionada a correção do GPM a exemplo do que dispõe resolução 622 então isso é o praú daqui pra frente e diante do exposto compartilho também o entendimento da SRM de que a proposta da CCE para o coacionamento das liquidações é viável atendendo ao equilíbrio dos interesses dos agentes credores e devidos da MCP finalmente feitas essas considerações quanto à proposta trazida pela CCE a partir da decisão quanto ao parcelamento os demais pedidos relacionados ao tema perdem aqui o objeto inclusive a carta do uso da bandeira que foi a carta recebida agora a carta da Abragete ela foi recebida semana passada pela Santo Antônio a carta da Abragete ela não diz respeito a parcelamento ela diz respeito a uma mudança na forma de rateio então ela foi encaminhada a SRM para instrução pelo exposto e pelo que consta no processo 48.500.01.42 de 2016 de 38 voto pelo afastamento da aplicação do parágrafo 4º A do artigo 10 da resolução normativa 552 no que tange ao pagamento dos débitos do MCP no período de março a dezembro de 2015 referente às liminares do GSF extintas em razão da repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 3.203 permitindo a cobrança dos débitos em até 6 liquidações a partir da liquidação de janeiro de 2016 com obrigação de pagamento mínimo de 1 sexto do valor total do débito apurado utilizando-se eventuais créditos do MCP detidos pelos agentes devedores com o objetivo de acilarar a amortização da dívida atualização do saldo devedor remanescente no período desde a liquidação de janeiro de 2016 até o pagamento integrado do débito utilizando-se a taxa de 1% ao mês pró-rata de além do corrigido pelo GPM e a consideração do pagamento da obrigação mínima na apuração na inadimplência da liquidação em que esse pagamento estiver inserido aplicando-se as penalidades administrativas correspondentes voto ainda por declarar a perda de objeto dos demais pretos relacionados aos impactos de eliminarem de eliminarem o risco hidrológico na liquidação da MCP em discussão Tiago eu não não compreendi bem como é que é se daria essa questão da incidência do juros de 1% no período anterior ao início da liquidação e posterior explica de novo por gentileza bem isso foi um inclusive o objetivo da segunda carta então há uma álgebra nas regras atuais que já contabiliza quem está devedor com IGPM e um juros de 1% a forma como essa regra é aplicada esses juros deveriam permanecer lá por um determinado período depois esse contrato deveria ser desfeito o contrato seria derrubado e aí a dívida seria bilaterizada o que ocorreu é que como essa dívida na verdade ela não era oriunda do agente são os agentes do MRE não protegidos ela era oriunda exatamente das liminares a CCE não procedeu o cancelamento dos contratos então a dívida ela foi composta corrigida e foi aplicado os juros conforme a álgebra da regra a álgebra da regra não estabelece um juros composto então o juros foi incidido está lá incidido dá um valor relativamente baixo bem daqui pra frente o parcelamento o que a gente está encaminhando é que não aí é um juros composto normal então fica de fato o IGPM mais 1% que aí se for em 6 em 6 vezes vai dar um IGPM aí da ordem de 5% mais 6% de juros compostos pra quem parcelar no período lá no último agora a gente não está recalculando a forma de apuração da dívida que já foi contabilizada e já foi liquidada já foi considerada nas imagens de imprensas passadas então a forma como a regra está estabelecida não é análise de mérito aqui eu só consultei para saber como era feito porque existia um pleito dizendo que deveria incidir juros e um outro dizendo que não deveria incidir juros para ser bem aí a aplicação da regra pela CCE poderia seguir dois caminhos bem se é protegido por liminar não incide juros bem mas alguns agentes não foram protegidos por liminar e ficaram com a inadimplência e aí incidiu juros mas o juros também não é um juros muito grande dessa forma de clóculo ele acaba ficando um juros relativamente baixo então seria da forma como foi apurada no somatório ele chega no máximo 1% então me parece que não caberia nessa decisão de mérito agora discutir a forma como a regra de contabilização e de consolidação dessa dívida tem sido apurada na CCE sem prejuízo de que eventualmente os agentes que se sentirem prejudicados dessa decisão cabe recurso e a gente poderia aprofundar essa questão a proposta de voto que eu encaminho é que já existe um valor consolidado esse valor tem sido informado e foi o valor base considerado pelos agentes para esse acordo proposto pela CCE de 6 meses da mesma forma que a gente adota aqui como critério todos os demais parâmetros da CCE a partir de agora IGPM juros de 1% composto e uma parcela de 6 meses bem eu entendo a proposta da de Giral de oferecer até um parcelamento mais caro e adicional se houver acordo não há entendimento dessa diretoria dessa relatoria mas a nossa proposta de encaminhamento foi de que aqui os credores e os devedores devem chegar a um denominador comum a questão da Abragete colocada foi também tão eloquente quanto a da de Giral e de Santo Antônio em termos financeiros Giral e Santo Antônio de fato levaram um ônus muito grande mas quando a gente olha percentualmente a gente está falando 90% dos recursos relacionados ao pagamento de combustível estão retidos então isso também é muito significativo então diante desse dilema como decidir se decide com base num acordo mediado pela CCE bem essa é a minha proposta eu não tenho aqui como arbitrar salomonicamente essa questão não ok está compreendido a questão dos juros então você disse é que não está sendo objeto aqui de avaliação do valor que foi apurado será objeto parcelamento não é objeto dessa decisão portanto que se fez lá se fez de acordo com a regra está posta e o valor apurado e já de conhecimento aí de todos já inclui essa remuneração segundo a regra da agora para frente é que você está dizendo a partir da apuração do valor no período do parcelamento incide atualização pelo IGPM mais juros de 1% ao mês pró-rata dia juros compostos é isso não eu concordo com você que eu acho que realmente a questão do parcelamento não dá mesmo quer dizer não é próprio do que a ANEL imponha uma 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 condição de parcelamento diferente daquela eu diria que foi até o pleito majoritário a própria PINI fez evidentemente respeitado aí as características dos chamados projetos estruturantes mas fez um pleito nessa linha claro que como foi esclarecido ela mesmo pleiteou seis parcelamento em seis meses juros de mercado bem aí a discussão qual é o juros de mercado é uma outra discussão e a a brajet que é a principal afetada digamos assim por essa não liquidação também sinaliza com a concordância desse prazo de seis meses mas evidentemente que tem uma remuneração compatível com o custo do dinheiro no mercado e ao adotar essa questão do IGPM mais 1% ao mês nós estamos simplesmente aplicando a regra hoje já vigente nós não estamos inovando com relação a isso portanto eu acho que é um caminhamento adequado e evidente que a empresa é respeitada a eventual dificuldade de acesso ao crédito mas ela tem sempre o livre-arbítrio de se entender que esse juros está mais caro do que o do mercado ela faz a captação no mercado e faz a liquidação claro que foi dito aqui especialmente por geral e Santo Antônio da dificuldade que tem de acessar o crédito mas aí é uma questão que enfim nem nós podemos de alguma maneira resolver nem o credor então isso aí é de fato uma questão que tem que ser gerido pela empresa essa essa ideia ou essa possibilidade ou pleito de usar a conta bandeira na minha compreensão não tem o menor propósito a conta bandeira ela foi criada depois de feito a repactuação lá do risco hidrológico o consumidor em alguma medida já participou ou participaram por ele no processo no sentido de repactuar o risco a bandeira não tem essa finalidade de vamos dizer assim arrecadar recurso para financiar o devedor dessa parte que é dele então esse esse pleito no meu modo de ver não tem como prosperar também não concordo com o encaminhamento então eu acho que isso daqui de maneira até eu acho que bem encaminhada apropriada respeitado aí essas características que foram colocadas dos dois projetos Santo Antônio e Giral então resulta também de uma reunião isso que houve lá no âmbito da CCE que houve em alguma medida convergência com esse encaminhamento tanto é que a CCE nos encaminha como uma proposta que nós estamos aqui digamos aprovando homologando essa questão e é a que mexe menos nas regras quer dizer é a que de alguma maneira preserva as regras só afastando aquilo que diz respeito a penalidade porque não tem sentido dentro do âmbito de um acordo que está sendo feito de parcelamento eu acho portanto que o encaminhamento atende essa questão ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pelo afastamento da aplicação do parágrafo 4º A do artigo 10 da resolução normativa 552-2002 do que tange ao pagamento dos débitos do mercado de curto prazo do período de março a dezembro de 2015 referentes a liminares do GSF extinta em razão da repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 13.203-2015 permitindo 1 a cobrança dos débitos em até 6 liquidações a partir da liquidação da competência de janeiro de 2016 com obrigação de pagamento mínimo de um sexto do valor total do débito apurado utilizando-se eventuais crédito do mercado de curto prazo detidos pelos agentes devedores com o objetivo de acelerar a amortização da dívida ou seja esse crédito será abatido do saldo atualização do saldo devedor remanescente no período desde a liquidação de competência de janeiro de 2016 até o pagamento integral do débito utilizando-se para essa atualização o IGPM mais uma remuneração mais juros de 1% ao mês pró-rata dia também a consideração do pagamento de obrigação mínima na apuração da inadimplência da liquidação em que esse pagamento estiver isento aplicando-se a penalidade administrativas correspondentes decidimos ainda por declarar perda de objeto dos demais pleitos relacionados ao impacto de liminários no risco hidrológico na liquidação do mercado de curto prazo próximo item de curto prazo